O papel de parede que a gente escolheu para a TV foi de madeira exatamente para fazer um contraponto com os móveis que eles queriam. Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente está trazendo para vocês a casa de um cliente que eu fiz assim com muito, muito carinho. Porque a gente escolheu essa casa juntos, é uma família de quatro pessoas, quer dizer, são cinco mais quatro moram aqui. E aí essa casa, ela é muito aconchegante. Então o que eu pensei? Vamos fazer uma sala que seja um misto de family room e de living. Porque na verdade fica todo mundo meio junto, meio embolado. Só que assim, tem aquele momento que um quer ver o jogo e o outro quer entrar no computador, ver suas redes sociais ou mesmo trabalhar. E aí a gente fez um cantinho para essa pessoa que gosta de ficar resolvendo suas coisas no computador, ou escrevendo, ou estudando com a filha também, enquanto o marido está vendo televisão. Então assim, cada um faz o que precisa e o que tem vontade, mas está todo mundo junto, troca uma ideia, troca um olhar. Eu acho que é bacana estar junto. Essa casa, ela tem um pé direito super alto. Então para evitar essa sensação de amplitude, de você estar perdido no ambiente, a gente colocou um papel de parede que remete à madeira. A ideia e a dica aqui desse vídeo que eu deixo para vocês, se você quer fazer uma coisa mais fria, mais clean nos móveis, coloca um papel de parede um pouquinho mais quente, mais puxando para a madeira. E o contrário, se você quer fazer móveis pesados e tal, coloca uma coisa mais clean atrás da TV. Assim você equilibra, fica balançado, fica gostoso. E colocamos uma prateleira em cima porque ela limita. Então você imagina, um sofá baixo, a cortina ali dando aquele aconchego e a TV numa parede de madeira com uma prateleira em cima com objetos bonitinhos, pronto. E sabe outra coisa também? A dona dessa casa, ela adora tomar um café, um chá, receber as amigas. E aí nesse cantinho que às vezes ela fica trabalhando, ela também reservou uma cristaleirazinha com as louças preferidas dela, que são as coleções. E aí quando vem alguma amiga ou ela quer fazer um momento mais cozezinho, ela coloca ali, aquele cantinho, para o chá, para um café, para um encontro de amigas.